Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Nathel É isso aí galera, hoje eu já fiz um vídeo massa aqui do ventilador maluco Assista aí até o final vocês vão gostar, beleza? Não se esqueça de inscrever nosso canal Apertar o sininho E deixar aquele like Cada hora que você deixar o like ele está crescendo, olha lá, está crescendo Isso aí galera, bora para o vídeo Pra caramba Eu vou mostrar bem o que ele anda Ele anda muito Mostrar ele E ele anda bastante Olha Você não quer tirar essas L de perto não? Eu acho que é melhor Se tirar fica melhor E eu até vou ter cheirinho louco Gente Olha, gente, eu vou ligar Olha como ele anda Nossa Essa é a velocidade dele que ele... Que perigo Eu vou colocar na baixa porque é melhor Porque daí ele não anda tanto Não faz tanto barulho? É Meu Deus do céu Desliga, desliga Vai atacar você Ele está indo do teu lado Quase que me ataca Ah Ventilador que anda Esse daqui... Olha, eu não vou ligar com essa daqui Porque anda muito Anda mais ainda que esse ali? É Ora mais Parece que ele vai atacar o mundo ali Com aquele negócio ali Eu vou colocar essa daqui melhor É Melhor Para mim Eu vou Eu não vou colocar... É melhor Eu vou ligar só um pouquinho Só que eu vou colocar Dessa Que perigo, né? E essa daqui? Essa azulzinha aqui Por que você não coloca para nós ver o que acontece? É porque ela é bem perigosa Ah, é? É mais perigosa que essa daqui Ah, sei Eu não sei Eu acho que ela é... As duas são perigosas As duas? É Ó Esse não tem perigo Tem perigo? Isso aí Só não pode... Cuidado que não tem proteção Ele fica longe da hélice Ah, esse gira é normal Ó, nem barulho faz Ó Aí, ó Só faz vento, hein? Nossa, o vento chegou aqui É Eu não sei se eu ligo com essa daqui, não, hein? Você tá com medo? É, eu tô com medo Você tá com medo? É que essa daqui liga muito desbalanceado É? Ah, mas eu acho que essa que você colocou aí Fez uma barulheira danada Agora essa aí não faz aí Não faz nada É, não faz nada É? Só vai me enganando Ó, não coloca a mão É que essa daqui sabe por que ela não manda? Por quê? Porque essa tá certo, né? É porque ela tem as três pás Tá todas as pás Agora você fica colocando aí Agora você fica colocando aí com essas pás quebradas Você quer o quê? Você quer que funcione? Normal? Eu não sei se eu ligo com essa daqui Por que você tá com medo? Liga pra nós Vê só pra ver o que acontece Eu vou ligar Acho que alguém tá aqui pra ajudar aqui Por quê? É por causa que eu tenho medo Você tem medo? Eu tenho medo que essa daqui Sabe o que acontece quando liga? Hum Sabe o que acontece? Ela pula tão alto que chega a machucar a gente Sério? Não dá pra ligar com essa daqui Ah, então coloca pra mim ver Só pra ver o que acontece Eu não sei de não, hein? Ah é? Mas coloca aí Eu tô com medo Você coloca Sabe como você faz? O quê? Você coloca a hélice Daí você fica por trás do ventilador Daí você coloca o cabo lá na tomada E daí ele vai vir pra frente Em vez de ir pra trás Não, aí não, cara Coloca a hélice primeiro Eu vou alinhar um pouquinho mais com essa Não, mas essa aí não faz vento Só faz vento, ó Mas eu não gosto Sabe o que eu... Você colocou essa cinza aí Que faz uma barulheira danada? É... Sabe o que acontece Se a gente colocar essa daqui? O que acontece? O ventilador, sabe o que acontece? Ele quase vira no chão Sério? Ah, duvido Quero ver, então Epa Quero ver, então Eu tô com medo Ah, tá com medo Coloca aí pra mim ver Só pra mim ver o que acontece Eu não consigo Eu sei o que acontece Só coloca, então Eu não coloco Coloca a hélice aí no eixo Só no eixo? É Então alguém liga aqui pra mim? Eu ligo daí Tá bom Daí eu não vou ligar Daí eu vou ficar... Eu vou... Eu vou ficar longe da... Desse vento Daí eu... Daí quando ele tiver... Quando ele... Quando eu falar Desliga, você desliga Então tá bom Melhor eu ficar longe Por quê? Por quê? É o que acontece? Daí eu... É uma barulheira da nada Faz uma barulheira? Agora alguém... Agora sabe como você faz? O quê? Você fica por trás dele Mas eu não falei que alguém ia me ligar aqui? Quem que vai ligar? Você, eu não falei? Sérgio, o Gasparzinho vai ligar, então Fica por trás dele Coloca na tomada e sai correndo Eu tô com medo Não, mas faz assim, ó Coloca... Vai por trás dele Fica atrás dele Levanta em pé Eu tô com medo Levanta em pé Eu tô com medo Alguém tem que ligar aqui pra mim Não tem perigo Tem perigo sim, essa Essa aqui é perigosa Então faz assim Fica de pé Fica de pé O quê? Fica em pé Fica em pé Isso Passa pra trás do ventilador Isso Agora pega o cabo e coloca na tomada Só pega o cabo, coloca e sai correndo Corre Olha lá, Pedro Nossa Ventilador que anda, Pedro Ele tá andando em círculo Ele vai entrar embaixo do tapete Agora não vai mais pra frente Olha lá Olha que doido Olha lá que maluco Que maluco E agora? Acho que agora vai desligar Você vai desligar Se não vai estragar aqui a outra hélice dele Você tá com medo de estragar a hélice? Não, eu tô com medo de estragar Ah Daí ele fica com essa hélice mesmo aí Daí não deixa essa hélice que faz ele sair andando É Você viu que ele sai andando? Vamos ligar com a outra de novo? Qual? Essa daqui, ó Mas ele vai fazer a mesma coisa, ele vai sair andando Eu vou ligar e sair correndo Você vai ligar e sair correndo? Mas você Essa daqui não precisa ligar e sair correndo Porque essa daqui é quieta É, essa aí não faz barulho, né? Então agora O bicho vai pegar Agora você não tá com mais medo? Ué Chegou e estava morrendo de medo Agora não tem mais medo É que alguém me ajudou aqui Ah, ajudou você? Quem foi que ajudou você? Você Ele e eu? Não fiz nada Quando eu tava com medo Você falou Liga E o cara sai correndo Daí eu pensei, pensei Daí Daí eu escutei Que ele Ligar e sair correndo Daí eu vou E ligar e sair correndo E dessa vez eu vou deixar Essa aqui Põe ele mais pra trás Coloca ele mais pra trás Coloca mais pra trás o ventilador Eu vou até colocar as peças Isso, coloca o ventilador mais pra trás Não, mais pra trás, filho Aqui perto do tapete Aqui Mais pra trás, lindo Isso Até o lado Isso Aí Agora aquele esquema Coloca ele e sai correndo É melhor eu colocar um pouquinho mais pra cá Porque vai ficar meio Ah Coloca e sai correndo Coloca ele com o maluco Tá maluco? Olha aqui Olha o barulho Nossa Que doido Ué, por que desligou? Porque Vai que ele bate tão forte que estraga o chão Ah, tá bom que vai estragar o chão Estragou Estragou o chão Tô brincando Só era cabelo Ai ai, vocês risquem o chão da tua mãe que você vai ver o que acontece É Mas ficou legal, não ficou? Ficou legal, não é, Pietro? Sabe o que dá Ô, papai Sabe o que dá pra fazer? Ah Já pensou se ela tivesse essa parte E essa daqui Ela tivesse tudo arrubadinho Até aquela ali Ah Ela tivesse três eles arrumada Ah, daí seria com três eles arrumada Daí ia ser ela ligada assim, ó Sabe o que também dá pra fazer, papai? Oi Sabe o que daria? Dá pra gente ligar e segurar aqui ele Hum Ligar e segurar ele Não vai sair andando É Mas aí o bonito é fazer ele sair andando Não é que o bonito é fazer ele sair andando? É Vamos trocar de novo aquela outra? Que outra? Essa daqui Você já colocou já, cara E essa daqui é demais, hein É nada Sabe o que acontece de ligar no máximo? Ah Ele fica assim, ó Nossa, ele fica muito doido Ele fica assim, ó Fica assim Ah, é? Fica doido pra caramba Então tá bom Deixa eu trocar aqui de novo É, galerinha Ó Toma cuidado com o ventilador sem a capinha de proteção, né, Pietro? É É Eu coloco a pai e a mana Galera, também tem outro vídeo que a gente fez com essa S Que a gente colocou uma capinha aqui É Mas hoje nós estamos aqui, né? É, sem a capinha porque É A gente já estava pensando e a gente pensou em tirar Deixa eu tirar Ó, galera Ó, não mexa com o ventilador sem a capinha, ó Eu, como sou grande, tenho seis anos Nossa, é um baita de um homem, né? É Como eu tenho seis anos, eu vou Eu posso ligar Eu já Eu já sei o que tem Me fazer Você já tem segurança, é? É, eu já tenho segurança, né? Ó, galera, se você tiver o ventilador assim, ó Liga e sai correndo Tem que ligar e sai correndo, né? É Também dá pra fazer assim, ó Ligar e ficar aqui Segurando ele com as duas mãos Que ele não vai ficar andando Ah, é? Agora você já não tá com mais medo, então, né? É Deixa eu só Corajoso agora Agora com coragem, né? É Só que agora parado Não quer sair daqui Ixi Então é melhor nós ir embora Vambora? Não Nossa despedida, galerinha? É Acho que sim Acho que vambora, né? Tá na hora Já a galerinha já viu que o teu ventilador é maluco É isso aí, galera Só que menos Só que menos assim, ó Ele não fica maluco É, essa hélice é boa É isso aí, galera O que vocês acharam do nosso vídeo maluco aí? Gostaram das experiências, maluco do Pietro? Galerinha, gostaram do nosso ventilador maluco? Gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal A gente vai te dando notificações, ó Cada dia a gente vai postar um vídeo novo Tchau